Na Ídia, não tem parada. Lá, as vacas são sagradas. Você, você que tem problemas de pureza, você que encostou num dalit ou comeu um churrasco, comeu a vaca, você pecador, tem agora todos os seus problemas resolvidos. É só beber o seu xixi de vaca de Nova Delhi e seus problemas acabaram. Vai pecador. Vamos lá, é saboroso esse xixi da vaca, hein? É uma delícia, rapaz, eu tô desjumbrado. Olha, toda a família vai querer, hein? É realmente uma delícia. Vem pra você também.